Música Oi gente, aqui é a Viscera, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de viagem pelo tempo junto com o Matheus Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, no último episódio nós terminamos a fase medieval A fase medieval, sim Matheus, você lembra? Sim, eu lembro, eu lembro Sim, e a gente pulou em um lugar e viemos parar nesse navio Será que é um navio pirata? Eu não sei o que é isso agora Não sei Eu tô achando que é um navio Não sei Você não acha que é um navio? É um navio, parece um navio, ó É um navio, Matheus É um navio muito louco É um navio, então vamos Eita The New World, o novo mundo Capítulo 8, são quantos capítulos será? Olha, isso aqui é de pirata, não é? Sei lá, isso daqui parece o símbolo de cruz Cara, por que que tá em quatro chunks o bagulho? Ah, tem que tá em quatro chunks, não é? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim Ou não Não lembro Bom, vou deixar assim mesmo, é que se dane Vamos lá Eu tô subindo aqui, eu não sei por que, mas eu tô subindo É, vamos subir, não tem mais nada pra fazer Você tem mais alguma coisa pra fazer? Não, não tem nada aqui, Bibi Também não tem Não tem nada? Não, nem adianta subir Nossa, consegui Boa, boa, Matheus Ok, ó, temos vários piratas aqui Oi, pirata Eu vou subir nesse outro também, porque eu quero ver Eu sou curioso Vê se esse daí tem alguma coisa E lá na ponta do navio tem o quê? Lá na ponta é a saída Saída? É saída do navio, a gente tem que sair do navio, né? Você quer que a gente fique aqui até o resto da nossa vida? Não tem nada aqui também Então desce Vamos ver se você consegue chegar aqui embaixo Ah, boa, Matheus Vamos lá, então Vamos sair do navio Ó, já começa aqui o parkour, hein, Matheus Ah, já começa aqui o negócio, então Tem bloco de gelo, cuidado Tem bloco de gelo? Uh, ah, eu caí Boa, Matheus Oh, 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 oh Caraca, amor, é muito difícil o parkour É difícil nada, passei E agora? Tem que ir pra vinha, é isso que eu tô falando Esse parkour aí das vinhas é difícil Ah, ai Ah, ai Ai, quase que eu consegui, Matheus Caraca, a luz piscou aqui, meu Deus Vai acabar a luz, não acredito Não, pode acabar a luz, não Nossa, se eu sumir é porque acabou a luz, gente Não, gente, pelo amor de Deus Aí a Bibi continua sozinha Não Ai, consegui Consegui, consegui, consegui Caraca, você é muito mita, como você conseguiu? Ah, é mitagem, né Ah, mas eu não, eu, eu Tem como roubar isso aqui, eu acho, hein Não, não tem como não Caraca, mas eu não consigo, velho Consegui Checkpoint, boa Caraca, Matheus, eu mitei, hein Só acho Não, eu tipo, eu grudo na vinha Só que aí eu caio Na vinha? É, é, ah Lá, não vai, mano Como você fez? Me dá uma dica Oh, você tem que ir na vinha E vai que vai Ah, mas daí ele passa direto Igual um mula Olha isso, Matheus Tô fazendo parkour em cabeça de esqueleto Já ouviu falar nisso? Cabeça de esqueleto? Sim, cabeça de esqueleto Ah, não Cai, velho Nossa Ainda bem que eu acabei de dar checkpoint Ah, eu Ah, velho Eu não tô conseguindo, mano Ah, Matheus O senhor é livre Você sabe, né Não, eu não vou dar TP pra você Eu quero passar isso aqui Vai, Matheus I believe in you Ó, eu tenho que Mano, não segura na vinha Ah, não Pelo amor de Deus Tá coçando seu nariz? Nariz tá coçando Daí quando a pessoa não Não lava o rosto Ai Que sentido fez, cara Mas ok Eu também não sei Oh Ah, quase Velho Não acredito Nossa Quando a pessoa é mita, né Quando a pessoa é mita, né Não precisa nem falar, né, Matheus Ah, eu não consigo, mano O que eu faço? Espera Vai, mais uma vez A última tentativa Ah, não Cai Aí eu odeio Parkoura assim Gruta na vinha, garoto Ah lá Eu odeio Parkoura assim Eu odeio Parkoura assim Não, ele não gruda na vinha Eu não gostei Matheus É o choro É o choro, Matheus É o choro É o choro, Matheus É o choro 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 É o choro, Matheus Para de olhar pra mim Eu fico com vergonha Por quê? Eu que tô pelada, ó Mano Eu que tô pelada Não é você que tem que estar com vergonha, Matheus Você tá pelada, é? Eu tô Ih, eu não sabia Você não sabia? É porque não dá pra mim ver É, não dá pra ele ver É que você é cego, né? Eu vejo uma loira Você vê uma loira? Uhum Chamada Alex? Eu acho que é isso mesmo Ai, droga Mano, eu vou fazer isso, galera Eu não consigo Ah, você tá com Você tá regando É isso mesmo, Matheus Monteiro? Então você Você está Regando Para um simples Olha, de esqueletons É, não tô conseguindo nem passar primeiro Pô, Jesus Ah, o primeiro eu passo Aqui, ó A cabeça de esqueleto Cara, eu tô com medo de cair pra frente E acabo nem passando, tá ligado? Nossa, eu caí Mas aí eu volto aqui, ó Porque eu sou muito esperto Ó Ó Ó o truque, ó Boa, Matheus Ah, 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 ah Droga, caí de novo Matheus consegue ser tão ruim, velho Que nem o simples ele consegue passar Ah, é você que tá ali atrás Ah, não, você passou Filha da mãe Uh, filho da mãe Vai tirando Vai tirando a rainha do parkour Os bagulhos de... Ah Ah, não O último pulo eu errei Não acredito Mano Ah, tô bem triste Eu também tô Deixa eu fazer parkour aqui na árvore Que eu ganho mais Aqui Aqui Opa Aqui Aqui Isso aqui dá pra abrir? Não dá, né? Não, não, não Ah lá, tá bugando Tá roubado Não Eu consegui passar tudo isso aqui, Matheus Não, mas aquele ali tá roubado Para de chorar, Matheus Para de chorar Ah, não, caí Aí, viu? Nem você não conseguiu Não, mas eu já tinha conseguido passar Ele não tá correndo ali, meu Ah, eu choro, né, Matheus? Gente, o Matheus é o cara mais chorão do universo É que, assim, eu tô explicando o que tá acontecendo É diferente Entendeu? Entendi, mas continua sendo choro Não, não é É porque é uma explicação Choro é livre para todos os públicos, Matheus Então tá bom Desde zero Ah, 90 anos Ah, tadinho Imagina uma velhinha chorando Deve ser muito Mano, eu ia ficar muito triste Se eu ver uma velhinha chorando Ah, acontece, né? Acontece, né? É a vida A vida é o choro é livre Você chora? Choro é livre O choro é livre Que daqui não dá pra te ouvir Mano Matheus É o choro Nossa, mano Oh, ah não Olha, o último pulo eu errei, cara Não acredito Eu tô bem triste Eu tô aqui nas árvores aqui Porque eu sou muito macaquinho, ó Virou macaco agora, querido? Ah, sim, sim Virei Oh, oh, oh Ah, não consigo De cachorro eu fui pra macaco Hã? Nada Pulei Ah, não vai, velho Nossa, que bosta de piada, Matheus Nossa, por favor, não fala mais isso De cachorro eu fui pra macaco Não, esquece isso Vou subir aqui porque eu sou o mito, ó Vamos lá Ah, não dá, Bibi Eu vou roubar de novo Você não vai roubar, não, Matheus Então vai Se você conseguir passar, você é mito Ó, ó Ó, ó Última tentativa, hein, Matheus Monteiro Você também não é mita Ó, vamos lá Ó, ó Pelo amor de Deus, mano Calma Eu tô atrás caindo também Deixa eu passar pelo menos essa É louco Ó, ó, ó Ó Vai Ah, ele não tá grudando na escada ali, velho Mano, você é muito lixo, Matheus Ó Ó, ó Ah, não Ah, não acredito Não deu sprint, velho Meu, eu passei Olha onde eu tô Uh, já pega Você passou? Ai, caraca Tem um aparelho invisível Que não deixa eu passar Ah, é? É mesmo É mesmo? É? Caraca, que droga, hein, Matheus Que droga, mas... Vamos passar direto pra cá? Passamos Calma, você passou muito Eu passe Tamo amando o bagulho É da árvore, da árvore vai pra onde? É Não sei Tem a placa aqui, ó Você consegue Aqui, Matheus Aqui, aqui Aqui dá pra passar, Matheus Aqui dá pra passar Eu acho Ah, consegui Deu Burlamos o mapa, Matheus Jagpoint Ai, caí Caraca, meu Caraca, galera A gente conseguiu burlar o mapa, né? Ah, não, não Deixa eu apertar o checkpoint O mundo é movido por inteligentes No caso, não somos nós Então, o mundo tá movendo Boa Perdei o botão Uhul Deixa eu ler essa placa Ah, não consigo passar aqui Ai, meu Deus A luz piscou de novo Que medo Se acabar a luz, Matheus Você vai tomar uns crocs na cara Se acabar a luz, acabou Ah, pá para a fila E salve o Lopes Olha, a gente já tava aqui, Matheus Era só pular na vila, então Era só pular Só pular a cerca aqui, ó Vamos salvar o Lopes Ó, tem uns caras que querem matar ele, Matheus Calma, calma, calma Não vai, não vai Não vai Não vai, Matheus Olha, o prisioneiro Ô, Lopes tá aqui Calma, calma, calma Vamos ver o resto da vila Vamos Ah, não Não tem nada de interessante Vamos salvar o Lopes Calma, calma, calma Uhul Aí, ó Eu falei pra ter calma O que aconteceu? Explodiu O Lopes morreu Não, o Lopes tá aqui Pera, tá explodindo ali, ó Eu tô vendo o Lopes, não Ô, o que que é isso aqui? A mulher tá com a cabeça do Lopes aqui, ó Eita, ela tá segurando o sangue aqui, ó Caraca, querido, mamãe Eita, alguém te bateu Ih, alguém te bateu, Matheus Cuidado Vamos sair daqui Tem alguém batendo na gente, Matheus Rápido, corre Corre, Matheus Corre Meu Deus Olha isso Tá fechado, tá fechado, Matheus Vamos Corre, corre Abriu um buraco Corre, Matheus Tem fantasma aqui Eu não tô gostando disso Tem fantasma É isso aí Vamos Corre, Matheus Percur na água Ai Ai Ô, ô Corre Tem que ir por aqui mesmo, certeza? É por aqui mesmo, Matheus Tem certeza? Eita, tem uma caverna A corrente está me puxando A corrente está me puxando, Matheus Cuidado Ah, meu Deus Caraca Tá indo um buraco aqui Uh, tô caindo, tô caindo Ah Meu Deus Se ouviu? Eu olhei pra ele Eu tô meio susto, tio Ai, meu coração O meu fez um barulho baixo Não tava tão alto Ai, meu coração Eu sou esperto Eu deixei baixo Matheus, isso veio aqui em casa Eu tô não vendo Isso o quê? Esse som Que som? Ah, não O vizinho vai ligar a música Caraca, Matheus Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Ei, por que meu micrófone Ele tá querendo abaixar? Ele tá querendo fugir de mim? Será? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau